Como você já pôde acompanhar, a gente começa esta edição, abre aqui o Jornal da Difusora, a primeira edição. Nós vamos bater um papo com o deputado estadual eleito pelo PL, Cláudio Cunha, que já se encontra aqui conosco. Também a Cristiane Moraes e o Ciro Mineiro já também aqui na bancada. Deputado, seja muito bem-vindo, parabéns pela eleição. A gente sempre vem recebendo aqui deputados estaduais ou eleitos ou reeleitos. No seu caso, eleito pela primeira vez. E eu já lhe começo perguntando sobre a expectativa, né? Agora compondo uma casa legislativa, vai legislar para todos os maranhenses, ser deputado estadual aqui pelo estado do Maranhão. Como é que está a expectativa? Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, família Difusora. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a toda a população maranhense. E dizer a todos que é um prazer renomado estar aqui, nesta antiga casa que me abrigou lá na região Tocantina. E a minha vida, vamos dizer assim, na política deu-se pelo jornalismo, né? Fui jornalista na década de 90 na TV Difusora Imperatriz. De lá retomei a minha cidade, Apicuã Sul, com um sonho na cabeça de ser prefeito da cidade. E respondendo a sua pergunta, ser prefeito de interior, estar no executivo no interior, é conviver no dia a dia com as pessoas, com os problemas? Com a falta de água que falta no município, as pessoas batem na porta do prefeito, os buracos na rua, o lixo da cidade, enfim. Ser prefeito do interior é uma grande experiência. E chegar hoje no parlamento, eu trago na bagagem esta experiência, que é estar tete a tete com o povo, é estar conversando com as pessoas. É igual aquele vereador do interior. O cara que se elege prefeito, que nunca foi vereador no interior, ele pega um choque térmico. Acaba que no dia a dia dele, é essa situação que eu acabo de narrar aqui para vocês. O dia a dia com as pessoas. Cristiane Moraes, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a você, nosso telespectador aqui do Sistema Difusora. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. A gente está vindo do processo eleitoral, estamos em uma fase de transição de governo, equipe de transição montada, discutindo o início desse governo, já com muitos membros compondo essa transição. Como é que o senhor vê as manifestações que continuam acontecendo pelo Brasil em relação ao resultado das urnas? Olha, eu acho que na democracia existe o período que a justiça eleitoral pré-estabelece para o jogo da partida. Então, houve tempo suficiente para que o presidente Bolsonaro pudesse vencer as eleições. Depois de vencidas as eleições, é retirar suas bandeiras, é retirar suas cores e torcer para o seu adversário fazer uma boa gestão. Assim eu fiz quando eu perdi duas eleições no meu município. Porque torcer contra, fazer baderna na rua, fechar avenidas, fechar BR, não vai fazer com que o eleito seja, que saia do poder e ficar levando transtorno às pessoas. Quem gosta do país, quem é democrático, tem que parabenizar o seu adversário pela derrota, pela sua derrota e parabenizar, aliás, pela vitória e seguir e se organizar para o próximo pleito, ver onde é que errou e ganhar. Não tem outra regra. Ciro Mineiro, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, deputado eleito. Deputado, a gente sabe que o senhor faz parte do mesmo partido do atual presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado nesse segundo turno para o Lula, que foi eleito com mais de 2 milhões de votos em todo o país. Mas a gente observa também o seu equilíbrio no pensamento ao falar desse momento, dessas manifestações e, acima de tudo, desse período de transição. E como é que o senhor deve se posicionar na Assembleia Legislativa a partir de 2023? Oposição ao atual governo, mas, acima de tudo, e se for oposição, fazendo uma oposição responsável? Olha, eu vejo que, independente das ideologias partidárias, existe algo em comum nos políticos, que é o bem-estar do cidadão, o bem-estar das pessoas. E você tem que se manifestar como oponente quando algo está errado. Você não pode ser oponente apenas por ser oponente. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Será referente ao cenário nacional ou cenário estadual? Mas, precisamente, estadual, por conta de que o governador reeleito, o Carlos Brandão, ele apoiou a candidatura à eleição do presidente Lula aqui no Maranhão. Olha, no caminhar do segundo turno, dois candidatos do PL aderiram ao Carlos Brandão. Eu me refiro à deputada de Barra do Corda, primeira-dama Abigail, e eu, aqui, da região do litoral. Nós aderimos. Passados-se as eleições, na minha fala anterior, tem que se guardar as bandeiras. Tivemos uma reunião na casa do nosso líder, Josimar, reunimos cinco deputados eleitos, e reunimos outros deputados também, inclusive do PDT, onde a gente tem um projeto comum, começar de votar no presidente alinhado com o governo do Estado. Nós esperamos muito do governador Brandão, porque agora não tem mais o que se discutir. Ele é governador, eu sou deputado, os demais pares meus são deputados, e a gente tem que torcer pelo Maranhão Melhor. Tem que torcer que essa coisa dê certo. Só vou te dar um dado aqui da saúde, no passado nós tínhamos dois hospitais nesse Estado, que era o Socorrão 1 e 2, para cuidar da alta complexidade. Hoje, a saúde avançou mais. Nós precisamos que esse avanço chegue na ponta, chegue nos municípios como Cururupu, Turiaçu, Carotapera, Amarante do Maranhão, uma cidade a 120 quilômetros de Imperatriz, que não tem alta complexidade funcionar. E como a gente vai resolver os problemas do maranhense, estando em plenário, estando no parlamento, só apontando os erros sem contribuir para que o governador possa promover os acertos. Deputado, o senhor falou dessa reunião que aconteceu já no segundo turno das eleições presidenciais, já que aqui foi decidida no primeiro turno, com a reeleição do governador Carlos Brandão. O senhor disse que o grande líder do PL, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que é o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, estava, inclusive, nessa reunião, assim como membros do PDT. A gente sabe que, na eleição local, o PL e o PDT caminharam juntos, pela eleição do senador Everton, e o vice dele era o Hélio Soares, deputado estadual, Hélio Soares, inclusive, do PL, mas que ocorreu, na ocasião, a vice-governador na chapa do senador Everton. Essa decisão de votar, como o senhor disse, pelo melhor, do Maranhão, apoiando aí, seguindo que o grupo do governador Carlos Brandão, do ex-governador Flávio Dino, estava colocando aqui para o estado do Maranhão, que era a eleição do presidente Lula, que acabou sendo eleito. Já é uma aproximação, já reflete uma aproximação do PL também com o governo do estado? Eu acredito que o aceno do deputado Josimar é para que a gente possa ter, na Assembleia, um parlamento forte, onde os deputados do PL possam compor estrutura de diretoria e buscar espaço dentro daquele parlamento. Foram quantos deputados eleitos pelo PL? Cinco deputados estaduais. Bancada boa, forte, né? Bancada forte. Bancada grande, cinco deputados, né? Mas não vejo o deputado Josimar com a bandeira da oposição. Eu vejo ele um cara democrático, um cara que busca muito samear dentro do municipalismo e vejo que se tiver oportunidade para que ele possa contribuir. E o governador Brandão, ele tem dado uma aula como um homem democrático sobre essa situação de apaziguar, de agregar aliados dentro do seu governo. Não vejo problema nenhum do deputado caminhar. Pelo menos, nunca reuniu com a gente determinando que tivéssemos que ser oposicionistas. E sim, levantar a bandeira de reconstruir esse Estado, avançar mais nesses quesitos, não só da saúde, como na rei, mas na educação, na infraestrutura do Estado, em tantos outros itens que as pessoas tanto precisam. Três. Deputado, a gente viu ideologias, uma guerra de ideologias nessas últimas eleições, né? E a gente viu campos diferentes aí se misturando, né? Política e religião, por exemplo. E aí, passeando pelo seu programa de governo, eu vi aqui uma proposição, né? Que o senhor pretende implementar agora na Assembleia Legislativa, solicitando do orçamento do Estado, destinação para recurso e inclusão do programa Torre de Oração. Como é que funcionaria esse projeto? Pronto, excelente. Bom, a Torre de Oração, porque todo cristão, você pode passar ali na litorânea, que você vê muitos evangélicos, você vê padres, pessoas orando em montes, né? Por tudo do que narra a Bíblia, né? A história do Salomão, etc e tal. Então, muitos lugares não têm, pela sua geografia, os montes. E eu pensei em fazer, assim, uma cidade, a Torre de Oração, onde os cristãos iriam lá para promover as orações e as pessoas iriam para ver a paisagem da cidade. Também acabava que viraria um polo turístico. Não seria apenas um espaço, um ambiente para oração. E sim, você ter um mirante, olhar a cidade no alto e poder desfrutar de uma visão belíssima. Seria um espaço ecumênico, é isso? Onde todas as religiões poderiam, pessoas de várias religiões, ecumênico e turismo. Como dentro da secretaria não tem, assim, dentro do governo não tem uma secretaria voltada à religião, a gente agregaria isso dentro do turismo, né? Que acaba que é turístico também. E disponível para todas as religiões, é isso? Para todas as religiões. Agora, Eduardo, a respeito ainda do programa dele de governo, o senhor vem de uma região, o senhor é de uma região extremamente rica, né? Do ponto de vista de litoral, né? De produção de camarão, aquela região ali de Apicuaçu, né? Do turismo também, né? E de turismo, e que eu conheço muito bem aquela região lá, uma região lindíssima, né? E o senhor propõe também a criação aí de um terminal pesqueiro, né? Que o Maranhão não possui, né? E a gente sai, está muito atrás de, por exemplo, nosso vizinho aqui, Ceará, né? E outras cidades que têm um litoral como a gente tem. É possível que isso seja implementado agora no próximo governo? É uma bandeira sua de luta? Eu até conversei, quando candidato, com o então governador Flávio Dino, e narrei para ele essa ideia. Ele achou a ideia excelente. Vejam só, qualquer lugar do Maranhão, se você matar um boi debaixo de uma mangueira, o que vai acontecer? A polícia, em dois minutos, chega lá. Vai impedir o Ministério Público. E por que a gente não dá a mesma tratativa de higiene ao pescado? O pescado é pego lá, dentro das estruturas artesanais. Eu também tenho um projeto para trazer a pesca industrial para o território maranhense. Nós temos mais de 700 km de território. Não tem um barco que, não é do meu conhecimento, industrial promovendo a pesca. Essa costa maranhense está cheia de barcos paraenses, como você mesma falou, e de barcos cearenses. Levando as lagostas, levando o rabalo, tudo que a gente tem no alto mar. São os dois estados. Atravessadores, né? Não é? E a gente acaba comprando esse peixe de volta, que sai daqui, chega bem mais caro para a gente. E a proposta de se instalar o terminal pesqueiro seria um fator de higienização do pescado. Ele vem em caixa de isopor, vem conservado em gelo artesanais, que é feito lá, sabe lá como, isso é com a água da maré. A caixa de isopor é barata, é rato, tudo passa, e a gente vai no mercado central, compra a pescada e leva para a nossa panela, gente, para a gente comer. Então, a proposta é mais do que digna. Eu tenho certeza que o governador Brandão, ele vai atentar esse programa que a gente tem para implementar pelo menos sete terminais pesqueiros aqui nessa região litorânea do estado do Maranhão. Vou chamar o Cílio para fazer questionamento, mas só falar algo aqui importante, deputado, até para quem está nos acompanhando, e às vezes o peixe que é pescado aqui no estado do Maranhão, ele é vendido para a gente, e às vezes, na grande maioria das vezes, eu falo isso com conhecimento de caixa que já viajei, lá em Fortaleza, por exemplo, é vendido bem mais barato o peixe, o camarão, do que aqui na capital São Luís, por exemplo, e em outros municípios. E a gente sabe que o terminal pesqueiro seria importante também para a economia local. Ciro. Deputado, entre as propostas do seu programa de desenvolvimento para o Maranhão, a partir de 2023, quando o senhor assumir o seu mandato lá na Assembleia Legislativa, o senhor pretende elaborar o projeto de lei, criando o Fila Zero no Ferribolt. A gente sabe que no decorrer desse ano, esse tipo de serviço, esse tipo de transporte, enfrentou muitos problemas, muitos transtornos, população que não conseguia se deslocar aqui da capital maranhense, do terminal da Ponta da Espera para o terminal do Cujup, e vice-versa, embarcações que não tinham a qualidade devida para navegar aqui no nosso litoral maranhense e, principalmente, para comportar todos esses passageiros, não conseguir atender toda a demanda de passageiros. A situação está sendo amenizada com o retorno de algumas embarcações que passaram por devidas manutenções e a chegada de uma outra embarcação maior. Mas, mesmo assim, a gente ainda enfrenta transtornos, principalmente, em épocas festivas, em que existe aquela fila de espera. E eu lhe pergunto como transformar esse projeto em realidade e esse fila zero, de fato, existir na prática. Ciro, grande intervenção sua. Isso é a inquietude de um terço do estado do Maranhão. Nós temos em torno de 500 mil habitantes nessa região. São 49 municípios que percorrem o ferro e boto o tempo todo. Vamos lá. Vocês que estão me assistindo agora, você também, Ciro, há um tempo atrás já foram num hospital particular. Você chegava num hospital particular, é pior do que você entrar, às vezes, numa UPA organizada. Aquela loucura. Hoje, os hospitais particulares, eles estão informatizados. Você chega num aplicativo, lá no São Domingos, vai lá, qualquer um desses particulares, você tem... Que dia você vai ser atendido? E de que forma você vai ser atendido? Qual médico você escolhe? Então, eu pretendo fazer esse projeto da fila zero organizando. Eu não tenho a pretensão de criar uma lei que obrigue a ter mais ferres e mais ferres e mais ferres. Não. É organizando que está desorganizado. Exemplo, Ciro. Hoje, se meu amigo quiser ir lá em Bequimão, que é a cidade bem aqui próxima, você vai ter que enfrentar uma fila. No amanhã, quando essa lei vier estar em vigor, eu pretendo que lá esteja um sistema organizado. Ou seja, tanto pelo sistema ou se um cara do Piauí tem a sua carga que vai atravessar, aí ele chega lá. Ele não tem acesso ao sistema. Ele vai se dirigir a uma recepção. A recepção vai ter os painéis, vai dar o seu nome. E o sistema, não é o cidadão, vai dizer, olha, vai ter ferro para você. Hoje, nós estamos aqui, uma hora da tarde, vai ter amanhã. Cinco da manhã. Ele vai procurar uma pensão, um pequeno hotel, vai dormir. Hoje, ele não consegue fazer isso. Ele fica na fila. Então, se eu quiser viajar para Picoançu, para Curudupu, qualquer região, eu tenho que enfrentar a fila, como qualquer cidadão comum. Então, o que eu tento é acabar com essa fila numa proposta de lei que organize o sistema que hoje é desorganizado. Eu tenho outro projeto também, falando do Ferre, que é um projeto do Ferre Cargueiro. Ele tem um único objetivo de transportar mercadoria, aonde a gente tenta, nesse projeto de lei, trazer o PROCON para dentro dessa lei, para fiscalizar os carros que transportam, por exemplo, Eduardo, Ciro, Cris, que transportam botijão de gás. Indo por cima, no formato atual, o frete é caríssimo. Indo pelo Ferre Cargueiro é bem mais barato. A gente vai ter que diminuir o preço para o consumidor final. Combustível. Daqui a Pinheiro, a Curudupu, um litro de combustível custa 30 centavos. Pelo Ferre, vai custar 15. Quem está passando pelo Ferre Cargueiro? É o posto de combustível XY. PROCON em cima da turma para descer o preço. Então, com essa proposta do Ferre Cargueiro, custo menor da cesta básica, custo menor do combustível, do botijão de gás para as senhoras e senhores que utilizam na Baixada e no litoral ocidental maranhense. Deputado, o senhor foi eleito, claro, para ser deputado estadual por todo o Maranhão e, obviamente, assim como seus pares, os outros 45, 41 deputados, são 42 deputados, tem que trabalhar por todos os maranhenses, por todas as regiões. Mas vamos falar da Baixada Maranhense. O senhor conhece muito bem a Baixada Maranhense, a região litoral ali, passando pelos municípios da região da Baixada, mas mais ali para o litoral, onde o senhor foi prefeito, no município de Apicuaçu. A gente sabe que a região da Baixada Maranhense, se não for a mais pobre, é uma das mais pobres aqui do estado do Maranhão, lamentavelmente, como o senhor disse, uma população muito grande, gigantesca, quando eu falo gigantesca, eu falo de número de pessoas que moram ali, que viajam, enfim. A gente falou de pontos importantes, que é a questão da pesca, a questão do turismo também, mas há vários outros gargalos envolvendo a questão da Baixada Maranhense, como, por exemplo, a agricultura familiar, que eu acho que deve ser mais investida, campos ali que não são utilizados ou são mal utilizados, por exemplo. Então, eu queria saber como é que vai ser o seu olhar especificamente, o senhor, inclusive, foi muito bem voltado lá, a sua esposa, inclusive, é prefeita de um município também daquela área, como é que vai ser o seu olhar especificamente para tentar alavancar essa situação, melhorar a situação dos bachadeiros, como são carinhosamente conhecidos aqui as pessoas que moram na região da Baixada Maranhense? Olha, Eduardo, a população, ela espera muito de um vereador, a população espera muito de um deputado. E nessas minhas pré-campanhas, eu chegava em determinado local, estava lá a pessoa que narrava, o líder da comunidade, mas o fulano de tal veio aqui e prometeu isso, prometeu aquilo, acabou que não fez, você está voltando agora e você? Primeiro que a gente tem que estabelecer um diálogo com o governador Brandão. E Deus permitiu que eu fosse deputado, assim, num momento excelente, porque o governador Brandão, eu já tenho uma relação de amizade com ele no passado, e que ele é uma pessoa muito receptiva a dialogar com a gente. Todas essas mazelas, e também a perspectiva de um futuro melhor, está sob o ombro do governador, claro e evidente, com a contribuição do nosso parlamento. Respondendo a sua pergunta especificamente, o que é que eu tenho a dizer? É ofertar geração de renda. A prefeita Val lançou em Serrano um programa frutificando os sonhos. Então, ela confecciona, comprou as mudas da Embrapa, dos açaí, das sementes, ela faz a muda do açaí, e mais de 700 famílias serranenses têm mais de 200 pés de açaí. Significa dizer que, em torno de quatro anos, a população, essas 700 famílias vão estar gerando renda. Eu vejo a agricultura familiar no estado do Maranhão, com bons olhos, de oportunar as pessoas do campo a gerarem renda. Foi batido muito na campanha que as frutas vêm do estado do Ceará. Pasme, o Ceará é um local ruim de água. Inclusive, Tianguá é um dos grandes produtores de fruta. Fica a 800 quilômetros acima do nível do mar. Então, no Maranhão, nós temos terras maravilhosas e hoje uma boa vontade da coisa fazer acontecer. A prefeita, a Val, está lançando agora o plantio de banana. Já está com uma equipe técnica sendo capacitada para implementar para as famílias cuidarem de quantidade de pés de banana. Então, eu acho que é por aí o caminho da saída do nosso desenvolvimento. Aquela região também é rica em turismo, mas a infra não existe infraestrutura. Temos a belíssima praia de Aruoca, temos praias em Cedral, praias belíssimas em Apicônia Sul. Cururupu tem uns lençóis encantados que a imprensa nacional, aqui mesmo, a nossa emissora aqui, já fez documentário por lá. Belíssimos. O que está faltando é atrair os grandes empresários que mexem no trade do turismo. O que era Porto de Galinhas há um tempo atrás? A gente não pode nem querer comparar as infraestruturas que tem no Ceará. Se você comparar bem aqui com o litoral do Piauí, você já vê um grande diferencial. Então, a gente precisa invertir muito forte na questão do turismo que, sim, gera renda, gera desenvolvimento. Turismo e agricultura familiar. Duas mãos que andam juntos para o desenvolvimento do Estado. Deputado, a gente já tem um minutinho e trinta aí. Eu gostaria de agradecer. Provavelmente, não daria tempo de responder alguma pergunta de forma mais apurada, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Difusora. Primeira edição, falar aí da expectativa. Foi prefeito, agora como deputado estadual aqui do Estado do Maranhão. Desejar boa sorte, claro. E que se eu pudesse se despedir, conversando ainda com a nossa audiência e telespectadores. Obrigado, deputado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ciro. Obrigado, Cris. Obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado pelo seu carinho da audiência. Muito obrigado a todos os meus amigos da região Tocantina. A turma da Difusora da região Tocantina lá foi recebida por uma grande festa com meus amigos, meus eternos amigos aí da TV Difusora Imperatriz, tá bom? Você teve muitos votos na região Tocantina, né? É, tive quase 7 mil votos na região Tocantina, que para mim é uma felicidade muito grande de contar com esse carinho, essa esperança e esse respeito dos tocantinenses. Eles fazem questão de ser chamados assim, né? Eles se acham outro estado, eles se acham outra cidade, tem outras culturas e eu gosto de um montão desse povo, viu? Breve a gente vai estar juntos aí. Obrigado, deputado. E conversamos aqui com o deputado estadual eleito, Cláudio Cunha, deputado estadual eleito pelo PL, vai compor aí a ocupar uma cadena na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano. Obrigado, deputado. Cláudio Cunha, mais uma vez, boa sorte ao senhor à frente aí do mandato como deputado estadual.